Atenção motoristas, atenção para essas armadilhas da fiscalização aqui em São Paulo, também no Brasil, né, que isso é nacional. Tem muitas infrações que os motoristas não conhecem, passam a conhecer quando recebem em casa. Preste atenção, tem uma mais diferente que a outra, que tenho certeza que você não faz nem ideia que existe. Só ônibus, das seis da manhã às oito da noite, de segunda à sexta. Passou por ali de carro, é pego pelos radares eletrônicos. Já fui flagrado, pelo menos uma vez eu já tenho o flagrante, né, por estar tentando sair do estabelecimento, e aí eu fui flagrado pelos radares. As câmeras ficam bem em frente ao restaurante dele, na Avenida Zaknark, no Carandiru, zona norte de São Paulo. Na faixa exclusiva, nada escapa das câmeras e dos sensores instalados discretamente no asfalto. Motorista reclama que multa não foi criada para ser armadilha. Olha, muitas vezes a multa não tem o seu caráter educativo, né, ela apenas pune o motorista. O ideal da multa é chegar o mais rápido possível, ele vê que cometeu um erro, e dependendo do número de pontos, já ir para um cursinho. O caráter educativo da multa é muito importante para que ele não volte a cometer nova multa. São quase 10 milhões de multas eletrônicas aplicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego, e isso só no ano passado. E o senhor foi um dos motoristas flagrados. Sim, sim, eu fui flagrado aqui numa faixa de ônibus, exclusiva para ônibus, que é meio que pegadinha. A tal pegadinha é que até na hora de sair de carro do estacionamento, o motorista tem que acessar direto a faixa central, senão comete infração. Você vai acessar a loja, vai acessar a sua garagem, e você vai tomar a multa de pegadinha mesmo. As quatro multas mais recentes que recebeu foram aplicadas por fiscalização eletrônica. Motorista distraído, às vezes, perde para radar inteligente. Eu já tenho 19 pontos. Está quase para perder a habilitação? Quase para perder, quase para perder. E agora? Agora é tomar cuidado. Ficar de olho? Ficar de olho, ficar atento. Além das armadilhas, tem também as inusitadas. Presta atenção, você está dentro do seu carro, vamos por dar um beijo lá na esposa. Sabia que você pode ser multado por um simples beijo, por estar dirigindo sem atenção no trânsito? A gente preparou uma matéria que vai mostrar a você as multas mais inacreditáveis que podemos levar. Excesso de velocidade, passar o sinal vermelho, falta de cinto de segurança e por aí vai. Quase todo mundo conhece as principais multas de trânsito, mas algumas podem pegar o motorista de surpresa. Uma única letra no campo de observações da carteira de motorista do Leandro. O que parecia algum erro de impressão era um código, que rendeu a ele uma multa gravíssima, com sete pontos na CNH. E ele informou que a letra A no campo de observação justamente era um código, né, através de uma resolução que indicava que eu ainda necessitava de lente corretiva. Então fiz uma cirurgia corretiva, na época eu usava quatro graus, né, e fiz e fiquei sem precisar usar mais nada. E coincidiu logo depois de eu ter que fazer a renovação e sumiu, sumiu a essa restrição, constando somente essa letra A. A multa surpresa pode vir de uma letra A como esta, ou situações aparentemente simples no dia a dia do trânsito. Como, por exemplo, não usar o limpador de para-brisa na chuva. Limpador é forma através da qual eu vou conseguir enxergar os veículos que vêm à minha frente. A não ser que ele esteja quebrado por algum motivo, e se estiver deve ser feita a manutenção imediatamente. Passar numa poça d'água e arremessar sobre pedestres ou veículos é uma infração média, perda de quatro pontos na carteira de habilitação. Deixar o carro longe do meio-fio é uma infração leve, e o veículo pode ser guinchado. Usar chinelo ou sandália para dirigir, problema também. Multa leve se for flagrado pela fiscalização. Sabe quando estamos dirigindo, enxergamos de longe um conhecido, damos aquele tchauzinho? Parece uma ação inofensiva, mas pode gerar uma multa. O Código de Trânsito Brasileiro só permite que o motorista dirija com apenas uma das mãos no volante, quando ele está mudando de marcha ou sinalizando uma manobra. E só para ficar claro, o carro está estacionado. E essa tal de mão única no volante pode ser fumando, comendo, mexendo em alguma coisa no banco de trás. O congestionamento é sinônimo de estresse, e parece que tem gente que descarrega a tensão fazendo um barulho chato. Aquele indivíduo que está no trânsito e usa a buzina como método de forçar o indivíduo que está à sua frente a andar, ele comete uma infração de trânsito, abusando dos sinais sonoros. A função da buzina não é essa, não é alertar, não é gritar para a pessoa que está na frente para andar. São apenas algumas de uma extensa lista de possíveis multas, mas não são as mais cometidas. De acordo com a CET, a cidade de São Paulo registrou quase 10 milhões de multas eletrônicas no ano passado. As campeãs do ranking são dirigir com velocidade até 20% além da máxima permitida, transitar em locais e horários não permitidos e andar na faixa ou via exclusiva para transporte público coletivo. E não tem jeito. A multa pode ser leve, pouco conhecida, que vai gerar prejuízo e dor de cabeça. Cabe recurso como em quase todas elas, mas é difícil provar o contrário de um flagrante. É multa, tem de tudo quanto é tipo. Se der um beijo na esposa, vem multa. Se andar sem cinto, vem multa. Concordo, o CIT tem que ter realmente que é para a segurança do motorista, como capacete para quem está de moto, mas tem que ficar atento, viu gente? Atenção é sempre o melhor remédio para você economizar aí no seu bolso, tá bom? Tchau, tchau.